E olha só, foi aprovado nesta semana, por unanimidade, na Câmara de Vereadores de Itajaí, um projeto de lei que garante prioridade no atendimento a pessoas autistas. Elas ocupariam as mesmas vagas que hoje estão disponíveis para deficientes. A lei municipal ainda precisa ser sancionada pelo prefeito, mas pode ajudar famílias que hoje enfrentam essa dificuldade. Você vai ver, entender um pouco melhor como é que vai funcionar na reportagem. Enfrentar uma fila no banco, no posto de saúde, ninguém gosta. Mas quando se tem uma deficiência, é algo mais complicado. Quem tem deficiência física ou intelectual tem direito a vagas preferenciais. Mas foi aprovado em Itajaí um projeto de lei que quer garantir essa vaga de deficiente também para quem sofre com o transtorno de espectro autista, o autismo. O projeto precisa agora ser sancionado pelo prefeito para valer como uma lei municipal. A ideia é que as pessoas que têm a síndrome tenham direito, inclusive, às vagas preferenciais no estacionamento público. É um projeto que eu coloco aqui como um atendimento prioritário, tanto público quanto privado. Então, no público, a gente vai ter a fixação do símbolo do autismo, que é uma fita com um quebra-cabeça colorido, onde vai identificar que ali tem um atendimento prioritário. Existe uma lei federal também, que agora classifica o autismo como deficiência. Então, é um direito de todos essa vaga para deficiente também. Foi só no começo do ano que a Daniela descobriu que o filho dela tinha autismo. Mas o Samuel tem um grau leve dessa síndrome, diferente de outras crianças de Itajaí que enfrentam mais dificuldades. Isso fica mais difícil quando elas estão em um espaço público. Por isso, a Daniela fez questão de vir acompanhar a sessão na Câmara de Vereadores. Ela faz parte da Associação de Pais e Amigos do Autista, de Itajaí, a AMA. Trouxe o Samuel, que ficou o tempo todo brincando no tablet. Ele até interage com as pessoas. Quando tem um joguinho assim, ele fica bem entretido e não fica ansioso para ir embora. Mas a Daniela diz que muitas mães sofrem com os filhos em locais públicos. Por isso, o projeto vai ser tão importante. Segundo ela, hoje a AMA atende cerca de 70 crianças como o Samuel, que tem autismo e moram em Itajaí. Tem mães que têm bastante dificuldade de chegar aos locais, né? Porque as crianças, elas não têm a nossa capacidade de aguardar, né? Então, o que acontece? Após um pouco de demora, as crianças começam a ficar agressivas, arredias, pedem para ir embora. A gente tenta sempre arranjar um argumento para que eles possam ficar no lugar, né? Mas é difícil, porque tem crianças que não conseguem entender isso. Então, por isso, esse projeto é tão importante para a gente. Consiga resolver a proposta que a gente está naquele lugar, né? Resolver rápido. Causa vários problemas, né? Agressividade, tem pessoas... Eles ficam... Tem crianças que começam a gritar. Então, isso gera bastante problema para as mães. Esse projeto, ele é bem importante. Muito legal mesmo, porque as crianças com autismo ficam irrequietas, né? Elas têm um mundinho próprio delas. A audição é muito mais afinada do que a nossa. Eu tenho conhecimento de causa e sei como é. E acesso tem que ser mesmo com a maior tranquilidade possível para elas. Bem como o local onde elas estão. Então, é um projeto bacana. Que bom que todo mundo tenha consciência aí em relação ao autista, né? Porque eles são inteligentíssimos. Mas tem um mundinho deles ali. Então, é bom que a gente tenha consciência de poder observar e atender também a expectativa deles, que é muito importante. Olha só. Tchau.